Olá amigos, aqui é o canal do Criatório Lima Campos Depois de mais de um mês, volto com essa novidade Nossa matriz de primeira viagem pariu Ela pariu 10, destes 10 nasceu um morto Um nasceu, ele não andava, ficava só Eu mesmo me colocando pra mamar, infelizmente ele morreu E dois também, eu cheguei e tava morto Não sei se ela, devido grande demais, deitou por cima, não sei Um eu encontrei por trás e o outro pela frente Então, só que um dia e depois um outro Mas sobrou seis Uma porca de primeira fria, muito mansa Ainda bem que eu tava aqui na hora de furar Coloquei um pouco de capim pra ajudar Os bacurizinhos andarem melhor Nosso ex-barrão, que agora ele é capado Acabou a safra Temos outras Essa aqui também tá próxima de Paris Essa aqui também é um capado Essa aqui eu apartei faz poucos dias Infelizmente essa aqui Brigou muito com ela, achavam presa e acabou machucando Mas já tá bem melhor Mais uma safra Ela ainda não pegou pia Ela já entrou no cio Mas o barrão que eu tinha acabado de capar Então, nada por feito Eu não tô postando muito vídeo aí no canal Porque infelizmente meu telefone está com a câmera ruim Então depois eu vou trocar ele E aí vai ficar melhor pra mim fazer os livros Nós temos alguns ali ainda Tem um bocado Mas se Deus quiser nós vamos vender todos Eu quero ficar com essa A matriz Tem uma ali que eu vou deixar Pra reprodutor Que não é irmão dela Vou deixar aquela E tô em dúvida se eu deixo essa Essa ou aquela Um das três Eu vou deixar apenas Duas ou três No máximo pra reprodutor Essa aqui eu vou vender depois Essa aqui eu vou tirar depois E o Nosso porco também vamos tirar Aí vai ficar melhor O espaço só tem três baias As baias são três por três Três por três E aquela eu vou deixar Dois por três Então Na hora de parir É ruim Porque eu preciso sempre estar separando Deixando um monte junto E infelizmente Essa aqui vai parir E eu não tenho O local apropriado pra deixar ela ainda E tá tudo muito caro Infelizmente subiu tudo Não consigo Fazer mais baias por enquanto Mas vamos fazer em breve Se Deus quiser Mas o foco principal hoje É esses Safadinhos Acho que eles nasceram Se não me engano Dia 9 Um amigo aí do Do Instagram Pediu pra mim postar o vídeo dela E a pedido dele Vim fazer Vocês aí que não São Não estão seguindo o canal Do Criatório de Macapos Geralmente nós postamos Nesses stories lá Sejam convidados a Nos seguir Mais uma vez Obrigado a vocês Nós já estamos chegando Nos 10k Já chegamos nos 9 Acho que tá 9.060 Alguma coisa 63 inscritos Se não me engano Mas em breve Vamos chegar nos 9k Nos 10k Se Deus quiser Mais uma vez Muito obrigado A cada um de vocês E fiquem com Deus E até outro vídeo Se Deus quiser E até outro vídeo